Antes de tudo, deixa eu ligar esse negócio aqui. Waiting for Bluetooth connecting. Ok, ok, ok. Eita, pega! E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Eu tô de boa porque a gente começou uma nova semana, né? A gente tem que agradecer a Deus aí pela oportunidade de estar começando mais um dia, de estar começando mais uma semana em nossa vida. E hoje, galera, na verdade não era nem pra me estar de boa, tá ligado? Mas eu tô um pouco tranquilo porque eu vou explicar o motivo pra vocês, né? Não era pra me estar de boa porque, como vocês viram aí no vídeo, eu tive um problema com o vizinho, né? Coisa que não tinha acontecido aqui nessa casa. Eu não sei direito, tá ligado? Tipo, por quê que eu acabo puxando esse tipo de coisa pra mim. Eu não sei se é porque eu sou mais novo que geralmente que a vizinhança. Não sei se é por causa do carro, da moto, né? Talvez da moto, vocês vão entender por quê. Enfim, aconteceu isso aí mesmo que eu tô falando pra vocês. Eu tive aqui a primeira reclamação da vizinhança. E, mano, eu vou descer ali no fundo de casa... E no fundo. Tá bom? Que ali eu vou conseguir exemplificar pra vocês certinho o que foi que aconteceu. Tchau. Ó, vamos descendo ali. Vamos descendo. Esses escadas aqui... Ai, meu Deus. Aquele negócio cansou minha perda, escada, escada, escada. Vem, que escada com razareta. E, mano, ó, o negócio é o seguinte. Chegamos aqui no fundo, né? Então, no fundinho de casa aqui e tal. E, ó, tá vendo essa motoca aqui? Antes de explicar pra vocês, só quero dar um aviso. Essa semana eu vou soltar uma foto lá no meu Instagram. Onde vai ser sorteado essa Fã 160 aqui, ó. R$2.020 pra vocês. Pra participar, não vai pagar nada. Basta apenas entrar na foto em que eu vou postar com ela. Seguir as regrinhas que vão estar na descrição. Provavelmente, as regras vão ser marcar dois amigos. E seguir todo mundo que a página oficial do sorteio tá seguindo. Então, tipo, é muito simples. E você pode comentar quantas vezes você quiser lá. Quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar. A foto ainda não tá no meu Instagram, tá? Vai sair essa semana. Provavelmente após aí a quarta-feira. Então, já vão no meu Instagram lá e fiquem ligados, beleza? Mano, a parada aconteceu aqui. Aqui mesmo. Nesse lugar aqui, sabe? O negócio foi que o seguinte. Eu fui gravar um vídeo, né? Com a minha moto. E vocês sabem que minha moto, mano, ela é bem silenciosa, né? Tipo, ó, vou dar uma ligadinha nela. Vou colocar no neutro, né, mano? Ó, vou colocar no neutrinho aqui. Vai, XJ. Ai, meu Deus. Errei, não entrou no neutro? Vai, XJ. Entrou no neutro aí, pô. Aí, pô. Deixa eu dar uma ligadinha nela aqui, ó. Ó, a bateria, véi. Não! Não! Aí, ó, a bateria. Não acredito. XJ, nunca aconteceu isso antes. Rapaziada. Arriou mesmo, véi. Ah, 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 ah. Aí, ó. Começamos o dia legal, né? Já começamos sem bateria aqui na minha moto. Isso já é um sinal, tá? Isso já é um sinal. Sabe por que eu acho que é um sinal? Porque, tipo assim, a confusão, a primeira reclamação que eu tive foi por culpa da XJ6. Eu vou explicar pra vocês o que que rolou. Cês vão entender. O negócio foi o seguinte. Eu peguei e fui gravar um vídeo com a XJ66. Do jeitinho que eu tava explicando pra vocês. Na verdade, eu tava até simulando já o que que aconteceu. Que foi o seguinte. Comecei a gravar um vídeo, né? Foi um vídeo de motovlog. E nesse vídeo eu acabei não gravando o que aconteceu. Porque foi o tempo de eu gravar aqui dentro de casa. Pausar. Até eu começar a andar na rua. Que foi que aconteceu isso. Que, no caso, eu fui lá, liguei a moto, deu uns acelerados e tal, gravando ali, né? E depois que eu parei de gravar, que eu peguei e desliguei a moto pra me colocar o capacete, ligar a câmera, eu carregar a bateria, ver esse cartão de memória, tava tudo certo. Eu escuto uma voz. Uma voz de cima do muro, rapaziada. E essa voz, mano, me deu uma bronca. Tá ligado? Me deu uma bronca, mano. Tem duas coisas nessa situação. Uma delas, na minha opinião, é boa, né? É boa. E tem a ruim. A ruim é que, tipo assim, que eu levei a primeira reclamação aqui da casa, por conta da moto. O vizinho disse que eu tava acelerando a moto muito forte e que tinha uma criança dormindo em casa. E que era pra mim ter um pouco mais de respeito. Essa é a parte ruim. Porém, a parte boa é que, assim, ele falou numa boa, mano. Ele falou, tipo assim, numa educação. Numa educação que, tipo, eu fiquei de cara. Eu falei, mano, como eu não conhecia esse vizinho antes, sabe? Porque, geralmente, todas as vezes que eu tive problema com vizinhos, os vizinhos não eram legais, assim, queriam, tipo, ser simpáticos, né? Falar numa boa. Meu primeiro vizinho, vocês lembram? Ele ia xingar lá na frente até macumba o cara fez. Disseram que a macumba que ele fez era pra beber, sabe? Era pra pessoa começar a beber muito. E olha o frigobar de casa, o jeito que tá. Não sei não se não deu certo isso aí, né? E depois, eu nunca mais tive sorte com o vizinho. Porque eu mudei pra outra casa, tinha um velhote lá, que era muito chato, muito chato mesmo. Famoso bigode branco. Eu tinha o bigode branco, mano. E esse cara, velho, me ferrou, mano. Esse cara me ferrou, velho. Esse cara chamou a polícia, virou um rolo, sabe? Um rolo. Depois ainda teve aquele careca. Eu falei, né? Um negócio louco, rapaziada. Um negócio louco. Depois do careca, ainda tinha um outro vizinho lá que começou a achar ruim. Por causa do brigueiro com o careca. Pra vocês terem uma ideia. Um cara, arrumando confusão, me fez outro arrumar confusão comigo. Então, tipo, mano, eu não tive sorte. Por mais que, tipo assim, que eu tentei resolver, tentei falar numa boa, eu não tive sorte. E aqui, foi diferente, sabe? Ele pegou e falou assim, meu, à tarde, às vezes vai estar meu sobrinho, meu neto aqui. Eles vão estar dormindo, porque eles são novos. Então, só pediu pra você aí, aquela hora que você ligar a moto à tarde, você não andar essas aceleradona e tal, sabe? Tudo bem? Falei, tudo bem, lógico, né, rapaziada? Porque eu não vou insultar, né? Não vou pegar e achar ruim. Afinal, eu sei o barulho que aquela moto faz. É que ela não ligou ali, deu pau na bateria. Senão, vocês iam ouvir um pouquinho. Eu acredito que todo mundo aqui no canal já ouviu, né? Porque faz mil e anos que eu tenho a XJ. Comecei o canal com a XJ6, por causa dos vídeos com ela. Então, ela é uma moto que faz muito barulho. Realmente, ela dá uma incomodada. Quando passa uma XJ na rua, eu consigo ouvir de longe. De longe mesmo. Tipo assim, lá na avenida, lá do outro lado do planeta, dá pra você ouvir uma XJ6 passando. XJ6, meu amigo, é a moto menos discreta que existe na questão de barulho. Onde você passa, todo mundo bota a mão no vidro. Tão alto que o negócio é. Então, eu entendi. E o que foi mais legal foi essa educação, sabe? E depois, eu encontrei ali na frente e tal. E, mano, não teve negócio de olhar de cara feia. Não teve aquele negócio de olhar torto. Não teve aquele negócio de hum, hum, sabe? Aquelas pessoas, assim, que são snobs. Eu achei muito humilde da parte do vizinho. Então, mano, essa parte foi a parte boa. A parte ruim é que a gente já despertou, né? Aquele sentimento ali de, ó, você tá dando trabalho. Ó, você tá fazendo barulho. Ô, jovem. Menos aí, jovem. Essa é a parte ruim. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar cuidado, né? Não vamos zoar, né? Não vamos zoar. Faz pouco tempo que eu mudei pra cá. Eu tava vendo aqui, mano. A gente mudou em junho, galera. Foi em junho. Eu aluguei a casa, eu acho que um mês antes de junho, né? Que eu fui arrumando algumas coisas. Tipo, pintando ali fora. Pintando lá em cima. Colocando aquelas iluminações. Então, tipo, foi no começo de junho. Faz aí, basicamente, quatro meses que a gente tá morando aqui. Então, vamos na calma. Vamos na moralzinha, né? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham de tudo isso? Deixa aí que eu vou tá lendo o comentário de vocês. E, ó, rapaziada, mais tarde vai sair vídeo aqui no canal. Seis horas, tá? Meio dia e seis horas todos os dias. Deixa o sininho aí de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo. E, ó, essa camiseta aqui do canal, outros modelos de camiseta do canal, modelos de blusa, estão no meu site, que tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Então, acessa lá, loja021.com.br. Eu tô enviando aí os produtos da loja pra todo lugar do Brasil. E sempre tá chegando muito rápido. Então, vai lá e já garante aí o seu kit 021 louco da cabeça. Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau.